Oi você, esse é o terceiro vídeo da série Mentiras que Pais Acreditam e hoje, então, a gente vai falar sobre a terceira mentira, tá? Sua Jair Pela 5, se você ainda não segue esse canal, por favor, segue pra muitos outros pais também serem influenciados e a gente crescer juntos na educação dos nossos filhos, no relacionamento com eles, tá bom? Então, sobre essa terceira mentira que nós pais acreditamos e que é o meu filho ou minha filha não corre tantos riscos como os outros meninos e outras meninas e, claro, eu tenho essa impressão também, da maneira como eu educo a minha filha, da maneira como eu faço as coisas a minha filha não corre tanto perigo e isso é uma grande mentira em que eu acredito e que eu preciso combater e, por isso, então, estou fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre isso Claro, também o outro extremo de ficar também com medo e com receio, viver uma vida também apavorada, cheia de insegurança também isso não é bom e não é bom pra mim de ninguém, né? Mas também essa segurança e achar, assim, que meu filho não corre risco minha filha não corre tanto risco como os outros filhos correm risco, né? Isso me faz lembrar de uma pessoa de muito, muito tempo que está registrada na Bíblia e que é Eva, em que viveu em uma esfera muito, muito boa, bem segura, bem agradável e muito superior, muito melhor do que atualmente a qual nós vivemos hoje não tinha influência de redes sociais, não tinha influência de filmes online não tinha tanta influência de várias coisas hoje que a gente sabe que são tão boas influências e que a gente também não tem meio que controle ou consegue filtrar completamente não é controle, mas nós não conseguimos filtrar completamente como bons influenciadores de nossos filhos e aí a gente sabe a história de Eva, que ela foi a enganada, né? Então, essa mentira que nós pais acreditamos e que nossos filhos não correm tantos riscos quanto os demais, pode nos levar pra uma situação de a gente achar que está tudo bem que o nosso filho está super bem protegido e isso é suficiente tá, e diante disso o que a gente pode fazer, né? é ficar atento e estar de prontidão pra nós conversarmos com nossos filhos sabendo que a vida tem as suas surpresas, a vida também dá as suas viravoltas e ficar atento de conversar com nossos filhos e ficar atento também de, se a gente percebe alguma alteração comportamental, alguma alteração dos nossos filhos é chegar e nos colocarmos à disposição pra conversar e isso não acontece só na adolescência, mas é um relacionamento que a gente começa a construir por longos tempos então, pai, mãe, sugiro, peço a você, comece já a desenvolver esse relacionamento de conversa com teu filho de ouvir, de dialogar, não apenas falar, não apenas instruir, não ser sempre aquele professor pro filho mas ser aquele que ouve, aquele que aconselha, aquele que se cala, aquele que intercede pelo filho e saber também que, apesar de ser teu filho dentro dele, e isso é muito real há uma natureza que quer fazer o que é mal assim como todos nós também embora a gente saiba o que é correto, mas há uma natureza dentro de nós e aí a gente precisa ter instrumentos, ter habilidades, ter ferramentas pra nos ajudar a escolher sempre o melhor caminho que seja bom pra nós e bom pras pessoas também que estão perto de nós e ser guiados por valores eternos não apenas satisfazer o que nós desejamos então assim, essa mentira de que o meu filho ou a minha filha está super protegida e que nada vai acontecer com ela, isso não é verdade, é uma grande mentira e eu preciso estar atento você também, pai, mãe, você precisa estar atento e estar de prontidão pra sempre estabelecer esse diálogo, essa conversa e claro, também tu fica na tua mente, tem pais que também vai pro outro extremo, que sempre está esperando o pior do filho sempre está esperando que algo dramático, drástico, vá acontecer quando está tudo bem, alguma coisa ele está aprontando, fazendo também viver nessa premissa e viver desejando isso tem a grande chance também de acontecer essa mentira que eu falo nesse vídeo aqui é nesse sentido de a gente se achar que está tudo resolvido e que deixa a coisa rolar mas como pais nós somos aqueles que estão presentes na vida dos nossos filhos construindo relacionamento, conversando com eles e acreditando que vai dar certo tá bom? então esse é o vídeo final dessa série que nós falamos sobre essas três mentiras se você não assistiu ainda os outros vídeos, sugiro você assistir e muito bom também estar com você se você ficou até o final desse vídeo aqui, agradeço demais e peço que você deixe seu comentário se você gostou, que você não gostou sugestões que você gostaria de dar pra esse canal deixa teu like, que é muito importante e se você achar interessante envia esse vídeo pra outros pais também tá bom? um grande abraço pra você espero em outros vídeos tchau, tchau 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 tchau